Música Música Fala galera bonita, beleza? Aqui quem fala é o Pigma Boy, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Nesta vez aqui, trazendo uma shaders épica velho, épica Totalmente épica para o seu Minecraft Pocket Edition versão 0.12.1 Recomendo jogar na Alpha, vai alagar menos Claro, se você quiser jogar nas outras Alpha Builds vai funcionar, mas vai dar lag né Enfim, essa foi uma shaders designada para jogadores que tem um celular com uma qualidade não muito boa e tal Entendeu? Que querem aumentar os seus FPS, mesmo assim mantendo o seu Minecraft bonito Bom para gravar seus vídeos, é claro né O nome dessas shaders é EverShaders Tem, enfim, vou explicar mais ou menos Você vai baixar um arquivo zipado Você vai precisar de algum programa para abrir o zip Recomendo você usar o WinRAR ou o WinZip, eu não lembro como é que o nome é o certo né Mas, você vai lá, você vai abrir No caso, você vai extrair os arquivos para uma pasta que vai abrir, vai ter uma pasta dentro desse zip E você vai abrir que vai ter mais 4 pastas dentro dessa pasta E onde vão estar as shaders Tem 4 tipos de shaders, de cima para baixo é, tipo assim, a ordem de cima para baixo é da menos lagada para a mais lagada Beleza Eu estou usando a mais lagada agora e não está dando lag realmente, eu estou tentando gravar já há um certo tempo E nas gravações que eu estou fazendo, não está dando lag Mas, né, vamos abrir aqui um mundo normal Eita perda, está dando lag porque eu estou rolando com os mods Mas, aqui estamos no nosso Minecraft, né, no nosso querido Nether Tá, né, de boa, você já viu aqui, né Cara, muito linda essas shaders Eu acho que eu vou ficar até pelo Nether mesmo O próprio, o portal em si, não é obsidian, nada O portal, o bloco de portal já dá uma iluminação A abóbora de Halloween já dá uma iluminação maior Igual a glowstone Aqui é glowstone, né Bem louco, né Está bem empolgando essa aqui, rapaz Ostentação, glowstone Entendeu? Bem louco isso aqui Está bem louco, mano, assim Essas shaders é épica Com uma iluminação bem diferenciada Entendeu? A lava, por exemplo, também É outro item que dá uma iluminação Claro que 10 mil vezes maior Mas, é, dá uma iluminação Na minha opinião, acho que a do Ava dá uma iluminação maior Claro que a água também Dá uma animação mesmo Aqui, ó, deixa eu botar aqui Ué, não está espalhando? Então, acho que é a primeira que espalha A água não espalha, não é? Que estranho Olha lá, a lava está espalhando, pô Olha lá, viu? Que bugado Enfim, a água fica transparente No caso, você pode perceber que a azul dá uma sombra escura, né Nos blocos que ficam ao redor dela, né Em seguida, deixa eu até dar a barra time 7D aqui Pra, né, ficar melhor pra gravar Aqui, você já vê o dia Fica lindo, insano Você pode ver Só me testei uma coisa Se eu desativar o detalhes do céu, né Não, aí estraga cedo Olhando aqui pra baixo, né Você vê que fica meio claro Olhando pra cima fica escuro É um efeito realista, na verdade, né Outra coisa aqui Tipo, você tem a renderização baixa Isso é uma coisa boa agora Porque tem essa neblina, mais ou menos Eu tô rodando com a renderização no mínimo Você tá vendo, né Que o próprio MCP já com a renderização no mínimo Ainda assim é uma renderização grande, né Você vê, mano Dá pra fazer uma tínega com isso aqui Fica muito lindo A sombra normal dos blocos Que toda shaders tem, né A maioria, pelo menos, né E outra coisa que é nova aqui pra gente Que, né A sombra, tipo O balanço das folhas As folhas e outras shaders que eu trouxe Não tá balançando É um balançozinho pequeno É percebível Percebível, né Agora, o vidro no balanço, né Isso é uma coisa boa até Porque fica estranho o vidro balançando no MCPA, né Fica bem estranho Vamos admitir, né Mais ou menos essa as shaders Claro que era dar um certo lag Quando você fica perto aqui, ó Dá um lag já Quando você fica aqui Aqui, dá um lag já Eu geralmente tava rodando Um 140 FPS aí Sei lá Sem gravar, né Também Mas, enfim Essa é uma shaders não lagada Claro que pode estar dando um pouco de lag agora Porque eu tô rodando com a última shaders Mas você vê que não é aquele lag insuportável Entendeu Eu sou Minecraft Seu block launch não fica crachado e tal Então Dá pra usar de boas Sem dar slick Nem nada, né Ela não altera a sombra dos mobs Antes que me perguntem Outra coisa Eu tava sem gravar uns dias aí Ficou quase duas semanas sem vídeo Vocês podem ter percebido, né Porque eu tava meio resfriado Eu não gosto de gravar resfriado Então Eu preferi Priorizar um pouco minha saúde E não gravei e tal Mas, enfim Eu não gosto de gravar os mobs Mas, enfim Eu não gosto de gravar os mobs Mas, enfim Mas, enfim Eu acho que eu tô lá Eu acho que Eu tô com um pouco minha saúde Eu tô com um pouco minha saúde Eu tô com um pouco minha saúde Obrigado.